A repórter Jéssica Santos esteve hoje à tarde na quadra da X9 e conta todos os detalhes da festa da comunidade do Macuco. A quadra no centro de Santos estava toda enfeitada para receber a comunidade do Macuco. Ao som do enredo campeão, eles cantavam o 19º título da pioneira. Foi para lavar a alma de tudo o que aconteceu no passado e esse ano, no último quesito, graças a Deus, deu tudo certo. Depois de gritar o grito de é campeão. Com certeza, o grito de é campeão para todos os componentes, todos os departamentos da escola, graças a Deus, deu certo. Tivemos alguns, mas deu certo no final. Outras escolas fizeram um belíssimo desfile, mas a pioneira sempre mantendo aquela tradição da comunidade cantando. Quesito por quesito, a gente conseguiu essa vitória maravilhosa. É muita emoção? Muita, indescritível. Enquanto o troféu desse ano só chega na próxima semana, o jeito foi improvisar as fotos com o de 2015. Eu já sabia que a gente ia ser campeão. Foi aquela alegria que a gente entrou na Avenida para ser campeão de verdade. É muita emoção? Muita emoção, gente. O coração não cabe no peito. O ponto alto da comemoração vai ser às nove da noite. O motivo não poderia ser mais oportuno. O título coincidiu com a saída da banda Saci, que há 20 anos representa a X9. A concentração é na Avenida Siqueira Campos, entre as ruas Rodrigo Silva e Almirante Tamandaré. Corre que ainda dá tempo. Tentando em seu bairro no asfalto, ou dá licença. Deixa a X9 passar a X9. Corre que ainda dá tempo. 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 Corre que ainda dá tempo.